Ouro Lima, ô brabo! Alô, tio-san! Pensou que eu tinha esquecido o passeio do Galeral, né, família? Chama no passe do Galeral, chama no passe do Galeral Puxa, puxa, bate, bate, vai descendo Puxa, puxa, bate Puxa, puxa, bate, bate, vai descendo Puxa, puxa, bate, bate, vai descendo Vou te contar o passe do Galeral Vai se ligar na dança, ela é sensacional Nem todos sabem que ainda fala mal Eu quero ver você no puxa, bate, prende Desce, rebola, puxa, bate, prende Desce, rebola, puxa, bate, prende Puxa, puxa, bate, bate, vai descendo Eu vou contar o passe do Galeral Se ligar na dança, ela é sensacional Nem todos sabe que ainda fala mal Eu quero ver você no puxa, bate, prende, desce, rebola Puxa, bate, prende, desce, rebola Puxa, bate, prende, desce, rebola Chama no passe do Galeral Chama no passe do Galeral Puxa, puxa, bate, vai descendo Eu falei, o brabo tem no olho Pra cima, chama Amor, tio, senhor Ei, ei Essa aqui é a história de muitas meninas No Brasil Aí, mais um do brabo, hein, família Vamos lá Ei, novinha Toda arrumadinha Só quer andar na beca Mas não compra uma calcinha Só quer usar iPhone Mas em casa passa fome Quando chegar na festa Ela só quer ostentar E quando acabar Não tem dinheiro pra voltar E presta a roupa das amigas Pra ver se vai caber Tempo de três vezes Ela não quer devolver Olha, minha amiga Que situação É ganhar a tua cara Eu sei que não tem, não Ha! Ei! Um tapa na cara do Brasil Marca amiga, marca amiga Novinha periguete Vambora, mais um ano bravo Chama Ei, novinha Toda arrumadinha Só quer andar na beca Mas não compra uma calcinha Só quer usar iPhone Mas em casa passa fome Quando chegar na festa Ela só quer ostentar E quando acabar Não tem dinheiro pra voltar E presta a roupa das amigas Pra ver se vai caber Tempo de três meses Ela não quer devolver Olha, minha amiga Que situação É ganhar a tua cara Eu sei que não tem, não Ha! Ei! Chama! O bravo tem nome, hein! Vambora! Novinha periguete Tá ligado, não é, pai? Avisa que é o bravo Nós estamos chegando E vai ser difícil de parar Fome Eu parei de sair Eu parei de beber Eu parei de beijar Só por causa de você Quantas decepções eu vou ter que passar Vou ter que tomar uma decisão Não vou acabar com a minha vida Não Não vou acabar com a minha vida Não Acabou decepção Olha aí! Agora o filho da puta sou eu 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 Atualizou A noção de Zé 2 Tamo chegando pra fazer aquele clipão Naquele pique, hein! Tamo chegando, meu São José Aê! Eu parei de sair Eu parei de beber Parei de beijar Só por causa de você Ha! Quantas decepções eu vou ter que passar Oh! Vou ter que tomar uma decisão Não vou acabar com a minha vida Não Não vou acabar com a minha vida Não Acabou a decepção Vou te falar Agora o filho da puta sou eu 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 Aê família! Oi! Tá ligado, né, pai? É mais uma do Jogo Silvés e do Bravinho Produções Esquece, filho, o filhado da puta sou eu Puta não é puta, se liga na moral Puta não é puta, se liga na moral É blogueira e acompanhante, é influência digital Com medo de ser cancelada, suas postagens flopada Ganhar aqueles likes daquela viralizada Medo de ser cancelada, suas postagens flopada Ganhar aqueles likes daquela viralizada Quer biscoito, toma, quer biscoito, toma, toma Quer biscoito, toma, toma Quer biscoito, toma, toma Quer biscoito, toma, quer biscoito, toma, toma Quer biscoito, toma, quer biscoito, toma, toma Quer biscoito, toma, 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 toma Ei, filha, tu tá estourado, hein? Aê, salve! Começou! Puta não é puta, se liga na moral Puta não é mais puta, se liga na moral Puta não é mais puta, se liga na moral É blogueira e acompanhante, é influência digital É blogueira e acompanhante, é influência digital Com medo de ser cancelada, suas postagens flopada Ganhar aqueles likes daquela viralizada Com medo de ser cancelada, suas postagens flopada Ganhar aqueles likes daquela viralizada Quer biscoito, toma, quer biscoito, toma, toma Quer biscoito, toma, 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 quer biscoito, toma É o grabo Ha, vê que é biscoito, toma, toma, toma Ei, tu quer biscoito, é, fio? Ha, esquece Chama o brabo que ele resolve Ei, ei Pode ao garoto Ha, ha, ha É mais um, hein, fi? É Mauro Lima e Picolé Picolé e Mauro Lima Esquece, fomeiro Pode ao garoto Uou! Ele tentou me enganar Mas não sou otária e nem uma blindada Me iludiu, falou que me amava Mas agora eu acordei E virei piranha que eles gostam Eles tentaram me enganar Mas não sou otária e nem uma blindada Me iludiu, falou que me amava Mas agora eu acordei Virei piranha que eles gostam Elas tentaram ser certinha Mas acabou, foi na bosta É das piranha que eles gostam Elas tentaram ser certinha Mas acabou, foi na bosta É das piranha que eles gostam É das piranha que eles gostam Especialmente pra eles certinha Que achavam que os caras gostavam É o seguinte Eles gostam é da putaria Fome Ele tentou me enganar Mas não sou otária e nem uma blindada Me iludiu, falou que me amava Mas agora eu acordei E virei piranha que eles gostam Elas tentaram ser certinha Mas acabou, foi na bosta É das piranha que eles gostam Elas tentaram ser certinha Mas acabou, foi na bosta É das piranha que eles gostam É das piranha que... E aí Aí fio, esquece família Essa aqui é a nossa Jobson Vest Aí É o brabinho na produção E esquece É o brabo Uou Salve, salve, minha rapaziada É o seguinte Busca a nova, hein Pega a visão Pega a visão Pega a visão Aê Vamos andar Ei Tô off pra contatinho Minha parada é progresso Eu vou correr Atrás do sucesso Minha vida Nunca foi fácil Mas eu percebi Que abrindo mão de certas coisas Eu vou conseguir Moite, passar o recado Vou te passar um recado, que se tu seguir certo, eu não tenho como dar errado Vou te passar um recado, vou te passar um recado, que se tu seguir certo, eu não tenho como dar errado Tô off pra contate, minha parada é progresso, eu vou correr Atrás de um sucesso, off pra contate, minha parada é progresso, eu vou correr Tá ligado né pai? Atualizou! Pega a visão! Pega a visão! Dois no bradeiro do Jojo! Vambora! Tô off pra contate, minha parada é progresso, eu vou correr Atrás de um sucesso, off pra contate, minha parada é progresso, eu vou correr Atrás de um sucesso, minha vida nunca foi fácil Mas eu percebi que abrindo mão de certas coisas eu vou conseguir Minha vida nunca foi fácil Mas eu percebi que abrindo mão de certas coisas eu vou conseguir Vou te passar um recado, vou te passar um recado Que se tu seguir certinho não tem como dar errado Vou te passar um recado, vou te passar um recado Que se tu seguir certinho não tem como dar errado Vou te passar um recado, minha parada é progresso Eu vou correr atrás do sucesso Vou te passar um recado, minha parada é progresso Eu vou correr atrás do sucesso Tá ligado né pai, o brabo tem nome Atualizou mais uma dança, hein família Não fica uma cantadinha, hein filho Esqueça